Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu já separei para vocês a dica de um filme. E o nome desse filme se chama Eduardo e Mônica. Ele está disponível no Globoplay. Bom, e o filme é uma adaptação para os cinemas de uma música da Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Essa música se tornou um clássico do rock nacional nos anos de 1980. Então, acredito que pelo menos uma vez na vida você já escutou esse clássico. Bom, então é uma comédia romântica e brinca com um casal que eles são completamente o oposto um do outro. Então nós temos o Eduardo, que é um menino jovem ainda, imaturo. E temos a Mônica, que já é uma mulher adulta, de espírito livre. Bom, então os dois se conhecem, parece um amor assim, improvável de acontecer, impossível. Um homem completamente imaturo, uma mulher já mais adulta, mais espírito livre. E acaba surgindo ali um amor. E eles tentam fazer dar certo, mas eles brigam e eles voltam. E no final o amor prevalece. Bom, então o casal se conhece em uma festa estranha com gente esquisita. Eles não eram nada parecidos, mas se completavam muito bem. Que nem feijão com arroz. Ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo uma vontade de se ver. Bom, então os dois se encontravam todo dia. E a vontade crescia como havia de ser. Bom, gente, então quem irá dizer que não existe razão das coisas feitas pelo coração? Bom, pessoal, então esse é um trechinho da letra da música que conta a história do filme. Legião Urbana normalmente criavam realmente histórias na hora de compor uma música. Ou se você pegar a letra de Far West, do Eduardo e Mônica. Tu vai ver que conta uma história do começo ao fim. Né? Início, meio, fim. Desenrolar da história. E, né? Já é uma história pronta. Então transformaram em filme. Os fãs estavam esperando por esse filme, né? Há muito e muito tempo. Então, essa foi a dica de hoje. Ele está disponível lá no Novo Play. Se você já assistiu, se você gostou, vai assistir. Deixa aqui seus comentários, dúvidas, sugestões. Se você gostou, deixa seu like. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. E aí